A questão. Os alunos de uma escola fazem duas provas durante o período letivo, P1 e P2, e serão aprovados se a média dessas notas for superior a 5. A planilha a seguir foi construída no Excel 2016 Brasil para determinar automaticamente o resultado de cada aluno. Para isso, uma fórmula foi digitada na célula D2, copiada, Ctrl-C e colada, Ctrl-V nas demais células da mesma coluna D. Assinale a opção que indica a fórmula digitada em D2. E aí, pessoal, o que vocês me dizem? Qual a resposta correta dessa questão? Tem várias opções ali. Eu vou mostrar para vocês algumas formas de fazer o que ele quer. Ele quer que apareça automaticamente escrito reprovado ou aprovado aqui na coluna D. Mas quando ele quer que apareça reprovado ou aprovado? Ele mesmo diz ali, ele diz, se a planilha foi construída no Excel para determinar automaticamente o resultado de cada aluno. Perfeito. Mas como é que ele vai determinar isso? Porque ele quer só aprovar se a média das notas for superior a 5. Quer dizer, se 4 e 0, se a média dessas duas notas for maior do que 5, aí ele quer mostrar aprovado, se não ele vai mostrar reprovado. É isso que ele diz, se a média das notas for superior a 5. Então, só se for superior a 5 é que tem que ser aprovado. Se não for superior a 5, ele tem que mostrar reprovado. Vamos ver isso na prática. Vou pegar aqui o meu Excel. Está aí a mesma planilha que a questão mostra, onde tem aqui o nome de três alunos, Eduardo, Ricardo e Ana. Tem aqui as notas que eles tiraram na prova 1, na P1, e as notas que eles tiraram na prova 2, que é a P2. E aqui eu quero construir uma função que seja capaz de analisar automaticamente a média deles e dizer se eles estão aprovados ou reprovados. Vamos fazer isso passo a passo. Tem várias maneiras. Eu vou usar uma, que é a resposta da questão correta. Vamos usar uma função chamada C. A função C é uma função de análise lógica que tem três argumentos. O primeiro argumento da função C é um teste lógico que ele avalia se é verdadeiro ou falso. Se o usuário indicar que o teste lógico do primeiro argumento dessa função C for verdadeiro, então ele responde o que está no segundo argumento dela. Se ele avaliar que o teste lógico é falso, então ele responde o que está no terceiro argumento dessa função. Mas vamos construir passo a passo. Então, eu botei igual SE, abre parênteses. Agora eu vou construir o meu teste lógico. O teste lógico, de acordo com a questão, pedia para avaliar se a média da P1 e da P2 é maior que 5. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Eu poderia usar a função média ou simplesmente somar P1, a nota de P1 e de P2 da prova 1 e da prova 2 e fazer isso dividido por 2. Porque se eu somar P1 e P2, a nota 1 e a nota 2 aqui da prova 1 e da prova 2 e dividir por 2, eu vou obter a média. Então, eu vou fazer isso. Vou abrir parênteses de novo aqui para fazer B2, que tem a nota ali do Eduardo, da P1, a prova 1 do Eduardo, mais C2, que é onde tem a nota da prova 2 do Eduardo. E aí eu vou fechar parênteses e vou pedir para dividir por 2. Eu vou botar a barra 2. Por enquanto, o meu teste lógico está indicando simplesmente ali fazer B2 mais C2, quer dizer, a nota da prova 1 do Eduardo mais a nota da prova 2 do Eduardo e depois dividir por 2. Isso acaba dando a média. Uma outra forma que teria de fazer essa mesma média seria colocar simplesmente aqui, média, abre parênteses e aí eu poderia colocar B2, C2. Isso também daria a média. Se eu só botar média B2, C2, isso também dá a média. Então, tem várias formas de fazer. Eu vou fazer a que a prova pediu. A prova disse que em uma das opções que somou B1, B2, que é a nota 4 ali do Eduardo, da P1, mais a nota que está em C2, que é a nota 0 que o Eduardo tirou na prova 2. E aí fecha parênteses e barra 2 dizendo que é para somar e dividir por 2. Somar B2 mais C2, que é 4 mais 0, e dividir por 2 para dar a média. E aí ele pede para avaliar se isso é maior do que 5. Percebe? O teste lógico deve avaliar se essa média é maior que 5. Por isso que logo depois eu botei o sinal maior 5, porque eu preciso avaliar se essa média é maior do que 5. Pronto, esse é o teste lógico. Se for maior que 5, eu quero que responda, então, aprovado. Então, eu vou colocar aqui, entre aspas, no segundo argumento, aprovado. Por que isso, professor? Porque se o teste lógico é verdadeiro, quer dizer, se essa média for maior que 5, ele tem que ir para esse segundo argumento, porque na função C, quando eu respondo que o teste lógico é verdadeiro, ele busca o que está dentro do segundo argumento. Por isso que eu botei, se a média, então, for maior que 5, vai responder aprovado. E por que entre aspas? Porque é texto. Aí eu boto ponto e vírgula. Se não, então, se não for maior que 5, aí eu coloco aqui no terceiro argumento, reprovado, que é onde vai ser o teste lógico se for falso. Quer dizer, se B2 mais C2 dividido por 2, que é a média, for maior que 5, tem que responder aprovado. Se não, se não, vai responder reprovado. Isso porque esse segundo argumento é a resposta se o teste lógico for verdadeiro. Quer dizer, se for maior que 5, responde que está no segundo argumento, que é aprovado. Se não, se não for maior que 5, ele vai direto para o terceiro argumento, e aí eu coloquei reprovado, que é o que eu quero que ele responda, se não for maior do que 5. Vamos ver se funcionou? Vou dar Enter. Olha lá, apareceu reprovado. Por quê? Porque 4 mais 0 dá 4, dividido por 2 dá 2. Quer dizer, a média aqui do Eduardo foi 2, foi abaixo de 5. Por isso que respondeu reprovado. Agora, se eu aplicar o comando Ctrl-C, que é copiar, e aqui embaixo o Ctrl-V, que é colar. Observa comigo, pode ser Ctrl-C, Ctrl-V, ou usando aqui mesmo. Aplicar o comando copiar, Ctrl-C, embaixo o comando colar. Como as referências são relativas, ele agora está avaliando, não mais B2, agora ele está avaliando automaticamente B3 mais C3, que é 9 e 9,5, as notas do Ricardo. Está avaliando que essa média de fato é maior que 5, e aí respondeu aprovado. E se eu continuar copiando e colando, Ctrl-C e Ctrl-V aqui embaixo, continua aprovado por quê? Porque agora está avaliando B4 mais C4, que é 7 mais 6,5, que são as notas da Ana. Dividindo por 2 e obtendo uma média maior que 5, então respondendo aprovado. Então, a resposta que a gente tem que dar nessa questão é a resposta encontrada ali na letra D de Dinamarca. Essa sim tem a perfeição da função C, que pode avaliar se a média for maior que 5, responde aprovado, se não, responde reprovado. De Dinamarca, de fato, o gabarito dessa questão. Certo, pessoal?